Você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Empresas brasileiras pedem mais investimentos em redes de fibra ótica. Novos serviços pela internet facilitam a vida dos brasileiros. Será que vale a pena consertar o aparelho celular quebrado? E na nossa entrevista no estúdio, vamos falar sobre fibra ótica e sua utilização nas telecomunicações. O Telebrasil TV está começando agora. A vida dos brasileiros está ficando mais fácil com a internet. Tudo graças aos sites que oferecem serviços. Em breve, ficar na fila será coisa do passado. A secretária Francisca já nem se lembra mais da última fila que enfrentou para comprar alguma coisa. Os mantimentos do supermercado, os legumes e frutas da feira, o fogão novo e até os brinquedos da filha. Tudo adquirido pela internet. Me facilita de não ter que perder tempo procurando coisas. Fica tudo no toque do mouse, entendeu? Se sair de casa, com minha filha ali do lado eu posso estar fazendo compras no supermercado, posso comprar a feira, posso comprar presente. Enfim, facilitou muito. Para simplificar ainda mais a vida de pessoas como Francisca, cinco jovens empresários acabam de lançar o Bom de Faro. Um site que pesquisa os preços de 300 mil produtos em 200 lojas. Um investimento inicial de um milhão de reais e o lucro operacional com previsão de oito meses. Em apenas 20 dias, já tiveram 90 mil acessos. A gente percebeu que poderíamos desenvolver, com a facilidade das informações que a internet, que as informações correm na internet, poderíamos desenvolver uma ferramenta que facilitasse a vida do consumidor. Então a gente desenvolveu o Bom de Faro, que é um site de pesquisa de preço. Hoje o consumidor pode usar o Bom de Faro para escolher onde comprar e pelo melhor preço, poupando tempo na hora de fazer a compra. O dinheiro que vai por conta do consumo também pode voltar com investimentos sem sair de casa. Portais financeiros como o pioneiro Invest Shop dão acesso ao mercado de ações, ajudam a investir e aplicar as economias e oferecem até cursos e notícias sobre o mundo dos negócios. O Invest Shop ajuda as pessoas a resolver a vida financeira delas. Isso daí se dá de quatro formas. Na transação, onde as pessoas podem comprar ou vender uma ação, aplicar no fundo de investimentos, etc. Na informação, onde ela pode consultar notícias, artigos, análises, opiniões, educação, conteúdo educativo, guias, cursos virtuais e interação. Através de chats, fóruns, as pessoas discutem com outras pessoas, opiniões e se ajudam e aprendem muito também. É um turbilhão de opções e possibilidades. E cada vez mais e mais a vida vai ficando fácil, no que antes dava um maior trabalho e tomava tanto tempo. Até os síndicos dos prédios já têm seus sites de ajuda. Um espaço que pode substituir as estressantes e vazias reuniões de condomínio. Chats entre os moradores, quadros de aviso, moral de vendas, a vida do seu prédio pode estar no computador. A principal preocupação foi de resolver os principais problemas que afetam a vida de um condomínio. Que vão desde a parte da gestão financeira do condomínio, aumentando também a comunicação interna dos moradores, trazendo os moradores para participarem mais da vida dos problemas desse condomínio. E de alguma forma também trazer alguma contribuição na redução de custo do condomínio, provendo uma ferramenta de compras eficiente, onde o síndico possa ter acesso a fornecedores e a menores custos. Pelo tamanho do entusiasmo do síndico Manuel da Silveira Maia, dá para imaginar que administrar o edifício comercial com 500 unidades agora vai ser até uma tarefa divertida. Nas nossas reuniões de condomínio, nós não temos mais do que 10 condôminos. Essa foi a maneira mais importante que eu encontrei para trazer a aproximação de todos os condôminos, para que eles passem a participar da vida condominial. E nós vamos, através de sala de chat, de fórum, vamos discutir todos os problemas do prédio e fazer com que eles sintam a importância da valorização do seu patrimônio, do seu ativo e daquilo que eles possuem. E o BNDES tem uma boa notícia para as operadoras. Até janeiro, mais seis empresas vão ter seus pedidos de empréstimo aprovados. Este ano, as únicas operadoras que conseguiram receber empréstimo do BNDES foram a ATL e a Telemig Celular. Para o ano que vem, o BNDES prevê a liberação de quase 3 bilhões de reais para o setor de telecomunicações. E surgem os primeiros vírus para os aparelhos palm tops, mais conhecidos no Brasil como computadores de mão. Direto de Londres, a correspondente do Telebrasil TV, Laís Pimentel, conta mais detalhes. Foi identificado aqui na Inglaterra o primeiro vírus que ataca especificamente o sistema operacional dos palm tops, os chamados PCs de bolso ou handheld, um dos grandes sucessos comerciais do mundo high-tech aqui na Grã-Bretanha. A presença do vírus, batizado de SAID, pode ser diagnosticada assim que o usuário liga o palm top e a telinha mostra um símbolo cinza. A partir daí, a tela fica totalmente branca e o palm top, com seus arquivos e softwares, fica inutilizado. Horas depois de localizadas, empresas especializadas em programas antivírus foram alertadas para o perigo, e a reação delas também foi rápida. Todas trataram de minimizar o drama, sugerindo formas de recuperar o que tinha sido danificado pelo FADE. O FADE é a materialização do pesadelo de muita gente, principalmente porque no passado foram localizados vírus experimentais, mas eles não eram capazes de atingir vários softwares do mesmo palm top. O FADE é também o primeiro vírus a se reproduzir através da conexão entre o palm top, celulares, impressoras, computadores e moldes. Laís Pimentel, de Londres, para o Telebrasil TV. O que fazer quando o seu telefone celular apresenta um defeito? Será que vale a pena consertar ou é melhor comprar um aparelho novo? Como qualquer aparelho eletrônico, o celular não está livre de acidentes. De repente ele cai, entra água, quebra antena ou simplesmente para de funcionar. E junto com o defeito, vem uma pergunta. É melhor levar para um técnico ou entrar na loja mais próxima e comprar um novo? Pela dor de cabeça que dizem que dá, eu acho que vale mais a pena comprar um aparelho novo. Eu conheço pessoas que às vezes levaram para consertar e botou com o mesmo defeito, às vezes não vale a pena. É muito caro. É muito mais vontade de você comprar outro. Só que nem todo mundo pensa assim. O universitário José Arruda Júnior apostou na assistência técnica e apesar de ter desembolsado 70 reais só para trocar a antena, acha que foi um bom negócio. Em questão de uma antena, acho que não ia valer tanto a pena assim não. Então eu preferi consertado a comprar outro celular. Mas e aí Júnior, e se ele quebrar outra vez? Se eu tiver um problema maior, com certeza eu devo comprar um outro aparelho. Diante dessa dúvida, a jornalista Bia Chay acabou ficando com dois celulares. Tá, tem um que funciona, né? E esse que ficou danificado, que eu até deixei ligado, que eu deixei funcionando. Eu não uso, a minha mãe usa, mas é só mesmo para receber a ligação. Essa coisa de ser descartável, acho que o brasileiro não está podendo isso, né? A gente tem que tentar consertar o aparelho. Esta assistência técnica autorizada na zona sul do Rio abriu há apenas um ano e já conserta cerca de 1.500 aparelhos por mês. Só que desses, apenas 100 pagando. Os outros 1.400 estão na garantia. Se colocar na ponta do lápis, parece que nessa disputa pelo cliente, as lojas acabam vencendo. E com uma certa vantagem. Mesmo assim, antes de tomar a decisão, vale botar na balança. Um conserto custa em média 70 reais. As autorizadas dão garantia de três meses e aceitam pagamento com cheque predatado ou com cartão de crédito. Mas quem não quer correr o risco de ficar mudo outra vez, pode levar para casa um aparelho novinho, com garantia de um ano, por apenas 199 reais e ainda parcelar o pagamento. O senador Ney Suassuna deve anunciar, logo após o segundo turno das eleições municipais, o texto final do projeto de lei de informática. O Senado preferiu dar prioridade à votação do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o Funtel. E por falar em eleições municipais, neste domingo as homepages dos tribunais eleitorais do país devem enfrentar novos ataques de hackers. Durante o primeiro turno das eleições, os sites de tribunais regionais de cidades como o Rio de Janeiro receberam mais de um milhão de hits em apenas 24 horas. 76 mil quilômetros de extensão e a previsão de investimentos da ordem de 10 bilhões de dólares para os próximos dois anos. O repórter Renato Chapô mostra a expansão das redes de fibra ótica no Brasil. Ela nasce do quartzo e tem a espessura de um fio de cabelo. Depois de passar por um sofisticado processo industrial, a fibra ótica está pronta para as suas variadas aplicações. A principal delas é nas telecomunicações, transportando sons, dados e imagens à velocidade da luz, 340 mil quilômetros por segundo. A demanda por serviços de transmissão de dados no Brasil está alavancando a expansão de redes óticas no país e construindo uma super rodovia da informação. De acordo com a Anatel, são 76 mil quilômetros de fibra ótica que servem a 7 milhões de brasileiros. De acordo com o levantamento da KMI Corporation, o crescimento projetado para o Brasil até 2004 é de 138%, aumentando a rede ótica brasileira para 4 milhões e meio de quilômetros, o que deve gerar negócios da ordem de 654 milhões de dólares. Mas essa enorme demanda está provocando uma crise no fornecimento de fibra ótica. A Embratel, que na semana passada inaugurou uma ligação ótica com os Estados Unidos de 8 mil quilômetros de extensão, confirma que há uma crise mundial de fornecimento de fibra. A empresa investiu 200 milhões de reais este ano para aumentar a rede brasileira, mas ainda não está sentindo os reflexos da crise. Com uma rede nacional de 1.800 quilômetros, a Metrored não parece muito preocupada com a crise e vai continuar investindo na expansão. A Metrored está operando aqui no Brasil desde o início do ano passado. Nós temos uma presença, um anel ótico forte em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro em Belo Horizonte. Nós temos a longa distância unindo esses três pontos. Somos a primeira empresa a ter tudo isso em fibra ótica, principalmente a longa distância, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Temos hoje cerca de 400 clientes e devemos estar investindo cerca de 100 milhões de dólares por ano nos próximos cinco anos. É um investimento forte no país. Em Campinas, a subsidiária brasileira da Fibercore também aposta no crescimento do mercado. A empresa, que é uma das maiores fabricantes mundiais de fibra ótica, vai investir 100 milhões de dólares por ano no Brasil até 2005. A produção da X-Tal Fibercore passará dos atuais 800 mil quilômetros para 5 milhões de quilômetros de fibra. Metade da venda da empresa vai se voltar para o mercado nacional. O faturamento previsto para esse ano é de 40 milhões de dólares. O preço acompanhou a tendência de alta do mercado e subiu 40% em um ano. Hoje, o quilômetro de fibra custa entre 45 e 50 dólares. Agora, em 1999, com a retomada dos investimentos, nós encontramos uma situação em que a demanda aumentou significativamente, só que as empresas proporcionalmente não investiram no aumento de capacidade. Esse desbalanceamento fez com que, obviamente, a necessidade de fibra está muito maior do que a oferta e o preço, obviamente, seguindo a lei natural do mercado, subiu nessa quantia. E depois de atravessar o Atlântico, parte da rede de fibra ótica pode acabar entrando pelo cano. A novidade vem do Japão, onde está sendo desenvolvido um projeto para utilizar o sistema de esgoto para a instalação de fibra ótica. Apesar de todo esse esforço, com esta rede, os japoneses não vão ter acesso mais rápido e barato à internet. Os 1.600 metros de fibra ótica serão usados apenas para medir a altura do esgoto dentro dos canos. E o comentarista João Carlos Fonseca fala direto da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde está acontecendo a Futurecom 2000. O evento reúne empresas nacionais e internacionais e trata das últimas novidades do setor de telecomunicações e de tecnologia da informação. Na cerimônia de abertura do Futurecom 2000, em meio ao aplauso de cerca de 1.400 pessoas, e na presença do ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, Renato Guerreiro disse ter sido seu nome reapresentado para conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Com isso, ficou praticamente oficializada sua permanência à frente da direção da agência por mais três anos. Pimenta da Veiga adiantou que os recursos do Fust serão aplicados a partir de 2001 para a área da educação e para garantir a ocupação do território nacional, principalmente na região amazônica. João Carlos Fonseca, de Foz do Iguaçu, no Paraná. E as operadoras de telefonia móvel que usam a tecnologia TDMA devem apresentar até o final deste mês seus serviços de internet por meio do UOP. A falta de aparelhos TDMA com acesso à internet era uma grande preocupação para as empresas que atuam na mesma área onde há operadoras com a tecnologia TDMA. A Gradiente e a Ericsson prometem entregar os primeiros aparelhos UOP até o mês que vem. E acompanhe agora a cotação das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. Música Música Fibra ótica é o assunto da nossa entrevista de hoje. Estão em nossos estúdios o pesquisador da área de fibra ótica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Werneck. E o jornalista Roosevelt Nogueira, de Holanda, especializado no setor de telecomunicações. Professor Marcelo, o futuro das comunicações talvez seja exatamente a fibra ótica, né? Mas para quem não sabe, o que é e como é que funciona a fibra ótica? Bom, a gente pode começar dizendo que a fibra ótica é um fio muito fino, feito de vidro muito puro e que transmite a luz como um meio de transporte de comunicação. Digamos assim, fazendo uma analogia com o fio de cobre, o cobre transposta a eletricidade e a eletricidade contém uma informação que é o telefone, a televisão, por exemplo. No caso da fibra ótica, ela transporta um feixe de luz e essa luz, então, é composta de vários bichos de informação que está transportando, no caso, uma televisão, uma conversa telefônica, um dado de computador, por exemplo. Como é que está sendo utilizado hoje em dia a fibra ótica? Já está amplamente sendo utilizada essa tecnologia? Nos Estados Unidos e na Europa, sim. Aqui no Brasil, houve uma contenção muito grande do uso da fibra ótica, porque as estatais não investiram muito no setor durante muitos anos. Hoje, está havendo necessidade de se colocar a fibra ótica em tudo, porque as comunicações estão simplesmente entupidas, os gargalos são grandes nos grandes centros urbanos. Então, a necessidade de investir em fibra ótica é muito grande. Por isso, o crescimento grande que está havendo hoje no Brasil, nessa área. E falando em velocidade e capacidade de transmissão, o que o senhor acha da tecnologia WDM? O WDM foi um modo de aumentar ainda mais a capacidade da fibra ótica. A fibra ótica estava com um limite de cerca de 10 gigabits por segundo, já em 1995. O WDM surgiu justamente para isso. É uma espécie de um modo de, entre aspas, enganar a fibra ótica. Quando eu mando um bit, eu estou, na realidade, mandando 256 informações naquele único bit. Então, é um modo de você subdividir aquele bit em pequenas parcelas e cada uma dessas parcelas transportar uma informação diferente. Agora, 10 gigabits por segundo significa dizer, por exemplo, mais de mil programas de televisão, mais de mil canais de televisão, de uma vez só, por segundo. Isso é uma coisa praticamente inimaginável. Temos tantos canais assim. É verdade. O senhor acha que limite tem a fibra ótica? Ou ela não tem limite? A fibra ótica não foi encontrada o limite dela. Eu acho que ela poderia ir mais se os lasers conseguissem também levar maiores velocidades. Acho que a limitação ainda está na parte eletrônica, em gerar um sinal com a velocidade tal que o laser consiga também pulsar nessa velocidade e injetar sinal na fibra ótica. Agora, voltando às origens, Marcelo, como é que se fabrica a fibra ótica? Sim. Para fabricar a fibra ótica tem que ser partido um material muito puro. Não é um vidro comum. É um vidro cuja matéria-prima se encontra na areia do mar, por exemplo, ou no cristal de rocha. Chama sílica. A sílica misturada com o oxigênio dá o óxido de sílica. E esse material que é usado para... Quer dizer, o vidro a gente sempre tem uma ideia de que o vidro é duro, se quebra, né? Se não, é um material diferente, é um aliável. Então você parte dessa sílica de 99,999% de pureza e constrói isso uma espécie de um tarugo de vidro de 15 centímetros de diâmetro e mais ou menos 80 centímetros de comprimento. É uma peça grande, pesada, que é colocada no alto da torre de puxamento. Essa torre que vai fabricar a fibra ótica. Esse tubo vai entrando lentamente num forno circular e ele começa a derreter e pingar. E nessa hora a viscosidade do vidro fica assim parecida com aquela do açúcar em ponto de bala ou do mel. Ele pinga. E esse pingo é enrolado num carretel e esse carretel é controlado por um computador e vai enrolando, enrolando e a fibra vai descendo. Tem um controle de diâmetro e nessas condições então se consegue fazer vários metros por segundo de fibra. E a fibra é oca ou não? Não, na realidade ela é maciça, mas ela é feita de várias camadas de vidro diferentes. São vidros de diferentes índices de refração. É uma propriedade do vidro que faz com que a luz ao andar dentro da fibra, essa luz vai quicando entre as paredes da fibra e consegue assim ser transmitida e entrar de um lado da fibra e conseguir sair do outro. A fibra é maciça no carro. No momento esse bastão, essa preforma, é conseguido esticar em que extensão? Porque ela tem mais ou menos 80 centímetros e chega até 80 quilômetros, uma coisa assim? Sim, uma preforma consegue gerar cerca de 80 quilômetros de fibra ótica, em algumas horas, por exemplo. E em termos de atenuação do laser dentro da fibra, até que distância se consegue fazer esticar a fibra sem a necessidade de equipamentos ópticos para aumentar a capacidade de transmissão da fibra ótica? É, bom, a fibra ótica hoje, as primeiras fibras óticas nos anos 70, quando foram fabricadas pela primeira vez, elas tinham uma atenuação de 99%, ou seja, apenas 1% da luz a partir de 1 quilômetro era aproveitada. Hoje as fibras têm uma atenuação de apenas 3%, ou seja, apenas 97% da luz chega e 3% fica. Essa é a atenuação atual. Isso permite com que você tenha uma transmissão de sinal de cerca de uns 40, 50 quilômetros, mais ou menos, sem precisar de uma repetidora para recuperar o sinal óptico, amplificá-lo eletricamente e retransmitir-o novamente através da fibra ótica. Quando é que isso vai chegar para o usuário, essa tecnologia? A fibra ótica já chega? Ela não chega na casa da gente, ela chega no bairro da gente. A TV a cabo, por exemplo, chega no nosso bairro, aí ela é distribuída a cobre. O telefone é a mesma coisa, ele chega em uma caixa lá, em algum lugar no nosso bairro, e dali para frente ela vem a cobre. Mas isso não entra em uma perda de qualidade, nem de quantidade, nada? Pode perder se esse fio que sai dessa caixa até a nossa casa não é bem cuidado, não é bem mantido. É muito melhor do que, por exemplo, hoje em muitos bairros que ainda chega, o fio elétrico chega lá da subestação da telefônica até a nossa casa. E por que as casas não têm a fibra ótica, não utilizando? Acho que ainda é uma questão de custo, para a fibra ótica chegar ao que chama a última milha, quer dizer, o último quilômetro desde o bairro até a nossa casa. Chegar a fibra ótica é o custo do transível, o custo do sinal óptico para ser transformado em sinal elétrico. É isso que é o maior custo. Professor, o cabo que liga o Rio de Janeiro à Fortaleza, ele começou a trafegar 622 megabits. Hoje, essa capacidade foi multiplicada em muitas vezes, tudo isso sem mexer no cabo, apenas trocando os equipamentos óticos. Como é que o senhor vê o futuro da fibra ótica em relação à evolução dos equipamentos periféricos? Eu acho que na realidade foi os equipamentos que foram alavancando a fibra ótica. Isso mais ou menos foi, assim como na era da informática, por exemplo, foi os softwares que foram alavancando o hardware. E no caso da fibra ótica é a mesma coisa. Eu acho que os equipamentos eletrônicos, ao aumentar suas velocidades, conseguiram então alavancar também o uso da fibra ótica. Muito bem, nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença, professor Marcelo Werneck, professor da COP, coordenação de programas de pós-graduação em engenharia da UFRJ. E ao jornalista especializado em telecomunicações, Roosevelt Nogueira Yolanda. E o Telebrasil TV fica por aqui. Até semana que vem. E o Telebrasil TV fica por aqui. Telebrasil TV. Um oferecimento Global Star, NEC, Siemens, CPQD e Cisco Systems.